Fiquei maluco Me solta, me solta, me pega não Me solta, me solta, me solta, me solta Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me pega não Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Fiquei maluco só de ver você, seu jeitinho já me fez virar Eu fico louco, perco os sentidos, faço de tudo, de conquistar Eu fico louco, louco, malucão Eu vou abrir os braços pra chamar sua atenção Balança a cabecinha pra dizer que sim E desse jeito eu vou trazer você pra mim Nem que eu tenha, faço tudo por você, boy, faço, faço, faço Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta, me pega não Me solta, 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 me pega não Todo mundo quebranto, aí é covarde, se lupa, me pega não Que swing, que bom! E aí, repleta gostosa! Bem de cachoeira, é assim que o barco? É, todo mundo quebrando! Fiquei maluco só de ver você Seu jeitinho já me fez pirar Eu fico louco, perco os sentidos Faço de tudo pra poder te conquistar Eu fico louco, muito louco, malucão Eu vou abrir os braços pra chamar sua atenção Balança a cabecinha pra dizer Que desse jeito eu vou trazer você pra mim Tudo pra trazer você, solta-me Todo mundo se joga Me solta, me solta, me solta Oh, me solta, me solta Não me pega, não Me solta, me solta Aqui solta, mãe, que irmão Me solta, me solta, me solta Oh, me solta, me solta Que sonheira, boa! Me solta, me solta Me solta, me solta, me solta Quebra! Na palminha da mão, vai! Oh, yeah! É o Tchan do Havaí! Tá que esse pandeiro tá com a mão do couro Que esse suíque tá pra lá de ouro Tá que esse pandeiro tá com a mão do couro Que esse suíque tá pra lá de ouro Todo mundo pra gente aqui, lá, lá! Tô, lá, 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 Olha a baiana descendo, vai! A baiana desce, 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 e mexe, 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 mexe! E a baiana? A baiana solta, 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 solta! Todo mundo aqui, vai! Ula, ula, de lá, quebra, quebra daqui, oba, ia, 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 é o Tiano Apari. Ula, ula, de lá, quebra, quebra, daqui, oba, ia, 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 é o Tiano Apari. Com você, mano Renatinho, meu time, como jogador parceiro. Eu quero ver a Indiá-Veixi, eu quero ver a Indiá-Veixi, eu quero ver a Indiá-Veixi. Vai Indiá-Veixi, 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 Indiá-Veixi. O Tiano vem contar o que a história não contou, que por uma india baiana, a Cabral se apaixonou. Que por uma india baiana, a Cabral se apaixonou. Pelo suiado, pé quebrado pela trança, pelo seu corpo bronzeado de balança. Fantaseado, português, entrou no samba. E a Indiá-Veixi já chamou assim. Vou traduzir na cabeça, no peitinho. Barriguinha, barriguinha, essa Índia ainda mata um. Eu quero ver a Indiá-Veixi, eu quero ver a Indiá-Veixi, eu quero ver a Indiá-Veixi. Essa é a tributinha do Brasil, indo pra selva, pra fazer o pino que é mais gostoso. Vamos cantar, gente, com muita energia. Hoje na floresta Vai rolar a festa Hoje na floresta Quem quiser pode chegar A tentação A tentação A tentação A tentação A tentação A bicharada fica toda A sonhada é um tal de quebra, 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 pular. E nessa onda de samba Que de indica Todo mundo maluquinho Tá gostoso pra danar A galera vai chegar Dois da praça O Zambiná Puta do pé Quem me joga E o Janice Que me saci Da Zambiná No cipó E o Leon que fez Virou canguru Parece de bola E aí, 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 aí Quando quer falar E aí, aí, aí Pegando pra sua E aí, aí, aí Mas no final Pula, pula, pula Ou pula, pula, pula Segura No sapato e patinho Segura Ou pegar no cipó Segura A cobra vê o nó Segura Só quem sabe faz aí Uou, 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 uou Olha o grito do casão Uou, 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 uou Olha o gritinho Uou, 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 uou Todo mundo gritinho Todo mundo segurando Todo mundo se preparando Pra detonar Curtindo o Brasil, galera Uou, uou, uou Vá, 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 vá Vem, uou, 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 uou Nunca esqueço daquela noite gostosa Todo mundo requebrando No balanço tá legal Bem radiante eu jogava uma dança e a galera acompanhava o xingado foi demais Do lado, tá lindo, gente? Pro outro Coisa boa Pra cima Bate na palma da mão Entre no clima E vem quebranto de modão Canta comigo aqui, vá! Sei que ninguém vai ficar parado Vai cair na dança Nessa suingueira Todo mundo se balança Desce pra moçada Chega mais pra trás Pra trás Eu vou abrir minha conta De todo mundo vai Um, dois, três, vai! Simbora, gente! Tá lindo demais Todo mundo desculando aqui Curtindo, vai, vai, vai Mais uma vez Aí Nunca esqueço daquela noite gostosa Todo mundo requebrando No balanço tá legal Bem radiante eu te acabava uma dança E você gosta, né? Olha pro lado Olha pro outro Tá lindo Pra cima Bate na palma da mão Entre no clima E vem quebranto de modão Pro lado Coisa boa Pro outro Ave Maria Pra cima Caridade na palma da mão Entre no clima Vem quebranto de modão Vou dizer mais uma vez Olha só Sei que ninguém vai ficar parado Vai cair na dança Nessa suingueira Todo mundo se balança Peço pra moçada Chega mais pra trás Pra trás Eu vou abrir minha contagem Todo mundo vai te dar Um, dois, três, venha Oh, tetona, detona, o tetona O tetona, o tetona, o tetona Outra é dona, 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 vai pra cima Tate na palma da mão, entre no clima, refite a bunda de montão, olha pro lado Todo mundo vai que vai, o outro, tá gostando dele vai, pra cima! E mais! Ele queria sim, fazer uma declaração de amor Abassionado, no chão de dez começou a rolar E levantava as mãos, e se me passa pra chamar a atenção Mas a quebradeira da vizinha não ligava não, sabe por quê? Seu rebolado é tão igualmente vai até o chão É quebrado, soube, parece um leão Fiquei empolgado, entrei, pra sentar Seu rebolado é tão igualmente vai até o chão É quebrado, soube, 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 soube Fiquei empolgado, entrei pra sambar Você sabe quem é de zinha? A filha de Mariazinha Você sabe quem é de zinha? A filha de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sambar Eu disse jogue, 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 eu vou jogar Joguei! Jogam no chão, 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 jogam no chão Pro lado e pro outro Não é o tchan, virando o pescoço mais uma vez, mais uma vez Eu disse jogue, jogo, 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 jogam no chão, eu vou jogar Olhado e pronto, não é o tchan virando o pescoço na cabeça e no joelho? Joelho, cabeça, joelho, cabeça Joelho, cabeça, joelho, cabeça Joelho, cabeça, joelho, cabeça Vale a energia, 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 bota as duas mãos pra cima Sacode, sacode, sacode pro lado e pro outro, que beleza Ela é o sambado, ela é o sambado de mortão Venha da lenda, solta, solta, venha da cruz Se encantou logo com o som de salvador Chegou trazendo essa receita Você tem sombra de cola na galasqueira Levante a cabeça e lhe esmureça E a onda agora é pra jogar Eu disse jogo, jogo, jogo Eu vou jogar Joga Pro lado e pro outro Não é o tchan virando o pescoço Mais uma vez, mais uma vez Eu disse jovem, 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 eu vou jogar Joga, jovem, 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 jovem Olha ali pro outro, o El Tevira virando o pescoço Mamãe, joelhinho, joelhinho, joelhinho Joelho cabeça 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 Joga a mãozinha em cima Bata na palma da mão Na palma da mão Tá lindo, tá lindo, tá lindo Baby Isso é o tchau, viva o mamãe Tcheraquimô Alô, Salvador Canta comigo Que coisa louca Que tentação, eu nunca vi coisa igual Tão linda e envolvente Com seu jeito sensual Canta aí, vai Tá lindo Lindo demais Tá me beijando Tá me beijando Alucinado Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado Até embaixo Desce, desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Desce, com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem e tu pro chance balançar Desce, a outra na cintura e vai mexendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Todo mundo comigo aqui Lá, lá Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Solta essa voz e crã Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô fissurado Olha que tesão Agora vem comigo Vem sentir essa emoção Mamãe Lindo demais Com esse jeito tem o que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo me sentir essa emoção Desce, com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Desce, com esse corpo todo quero ver você quebrar Vem aqui pro chance balançar Com a mão na cabeça e vai descendo Tá lindo, né? Com a outra na cintura e vai mexendo Com esse corpo todo quero ver você quebrar Vem aqui pro tio se balançar, se balançar Mãozinha pra cima, todo mundo na colinha da mão! Vem bora! Tá lindo! Desce, desce, mãe! Mexe, gostosa! Aí a covardia me mata, mãe! Que coisa louca, que tenta fã e nunca vi coisa igual Tão linda, envolvente com seus dedos sensual Eu penso, céu, o que é que eu vou fazer? A minha já está me deixando alucinado Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu xingado Até embaixo, vê se desce, dá pra ler Me mostra como desce, eu quero ver Vem, vem! Com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo Mexe, com esse corpo todo quero ver você quebrar Vem aqui pro chance balançar Vem, vem com a mão na cabeça e vai lançar Com a mão na cabeça e vai lançar Com a mão na cabeça e vai descendo Com esse corpo todo quero ver você quebrar Solta essa voz, quero ficar Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Canta comigo, moçada! Com esse jeito negro que me deixa louco Eu já tô fissurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Com a mão na cabeça e vai descendo Desce, a outra na cintura e vai mexendo E vai mexendo, e vai mexendo Quebra a mão! Vem, vem pro é o chance balançar Lindo demais! Com a mão na cabeça e vai descendo Desce, balançando Todo mundo quebrando! Com esse corpo todo quero ver você quebrar Vem aqui pro chance balançar É o tchau do Brasil! Ao vivo é uma delina!